Olá! Hoje nós vamos ver Sistema Monetário Brasileiro. Vocês conhecem as cédulas e as moedas do nosso país? Isso! 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 Vocês sabem que a moeda do Sistema Monetário Brasileiro é o Real. E ele tem este símbolo. Vamos relembrar de algumas cédulas e moedas do nosso sistema. Esta é a cédula de R$100, esta de R$50, esta de R$20, esta de R$10, esta de R$5 e esta de R$2. Agora vamos conhecer as moedas? Esta é a moeda de R$1, esta de R$0,25, esta de R$0,50, esta R$0,10 e esta R$0,05. Agora você preste atenção que eu tenho quatro desafios para você. Não precisa ficar com medo. Posso começar? Se eu juntar essas três cédulas, com quantos reais irei ficar? Pense e responda. Se você respondeu R$170, você acertou. E agora? Pense rápido. Muito bem! R$25,00. Preparados para a próxima? Por quantas moedas posso trocar esses dois reais? Isso mesmo! Por duas moedas de R$1,00. E para terminar, por quantas moedas de R$0,25 eu posso trocar essa moeda de R$1,00? Se você respondeu que são quatro moedas de R$0,25, você acertou! Pronto! Agora que a aula terminou, vou dar um passeio. Quem sabe chegar até o banco e saber se eu tenho um dinheirinho lá guardado? Tchau! Até a próxima!